Estamos de volta! O hambúrguer já virou tradição aqui na nossa capital, mas agora tem muita gente fazendo em casa, viu? Você confere agora no Fica a Dica, uma receita deliciosa! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai passar uma receita de hambúrguer para vocês, simples, que você vai fazer aí na sua casa com toda a facilidade do mundo. Para a preparação desse prato, a gente vai precisar de poucos ingredientes, ingredientes simples que você pode encontrar em qualquer lugar aí perto da sua casa, em qualquer mercadinho. A gente vai precisar de carne moída, aí você vai poder pegar a carne da sua preferência. Agora, o que acontece? Para dar aquela suculência no hambúrguer, a gente precisa de gordura. Então a gente aqui usa 15% de gordura em todas as nossas preparações de hambúrguer. Então o que a gente faz? A gente coloca uma porcentagem de carne um pouquinho mais seca, um pouquinho de menos gordura, e a gente bota uma outra porcentagem de uma carne um pouquinho mais gordurosa. Fundir de queijo Nesse fundir de queijo vai grana padano, vai queijo gruyé, vai mussarela e vai um pouco de creme de leite fresco. Aqui a gente faz esse fundir, mas aí na sua casa você pode usar o queijo que está na sua geladeira, ou o queijo que está mais acessível para você. Então você pode usar mussarela, pode usar um queijo prato, pode usar uma mussarela de búfalo. A gente usa um mix de folhas, a gente tem uma cebola crisp, que a gente faz aqui no restaurante, que é bem simples de fazer também. Você pode encontrar aí na internet bem fácil essa receita. A gente vai usar aqui o ketchup caseiro, que a gente faz aqui com tomate pelado italiano, mas também você pode usar o ketchup que tem aí no seu mercado mais próximo. A nossa maionese, a gente faz uma maionese aqui de parmesão com alho. Você também pode usar a maionese aí que estiver mais acessível para você. E por final, a gente faz um crisp de copa. Copa é um presunto parecido com o presunto parma, mas você pode usar aí o bacon, você pode usar um presunto normal, você pode usar a pancheta, você pode usar o presunto parma. Então vai da sua criatividade, tá pessoal? A grande dica que a gente pode dar para vocês é, se você quer um hambúrguer suculento, você precisa de usar de 15 a 20% de gordura. Se você quer um hambúrguer mais magro, você pode usar uma carne mais magra e de repente até retirar a gordura. Vai ficar mais seco, mas se você tem essa preferência, você pode fazer também. O hambúrguer, ele tem que ir na parrilha ou na chapa ou na frigideira da sua casa e é depois ao forno. E aí a gente vai tirar aquele mal passado do hambúrguer que tem muita gente que não gosta. Espero que vocês tenham gostado da receita, eu espero que todo mundo tente fazer em casa, vocês vão ver a facilidade que é. Fiquem com Deus, até a próxima! A gente continua agora com o Inside Online e os brasileenses que uniram os exercícios físicos à tecnologia. Hoje o Inside vai te contar duas histórias de superação na pandemia. Uma pessoa que conseguiu emagrecer treinando em casa e outra que conheceu e aderiu o ciclismo digital. Confere aqui no Inside SBT. Antes da pandemia eu praticava triatlon, que é natação, ciclismo e corrida e praticava musculação. Sendo uma pessoa do grupo de risco, eu tive que me isolar totalmente. Eu já tinha vontade de montar esse setup, por questões de chuva, essas coisas. E eu acabei aproveitando o tempo livre para pesquisar, estudar e montar. A questão psicológica de ficar parado ajuda muito e me motivou muito a treinar e manter o condicionamento. Como eu estava isolado e sem contato com os amigos, é uma forma de você ter uma interação com as pessoas. Então, na internet, pelas redes sociais, para fazer live e transmissões, essas coisas. Eu uso o Zwift, que é de uma empresa americana. Você treina com várias pessoas do mundo, compartilha os seus treinos. Ele controla a velocidade, frequência, percurso, inclinação, descida. Esses treinos você pode transmitir para outras plataformas e divulgar nas redes sociais também, para motivar os amigos e compartilhar os seus treinos. Seguindo esse exemplo, o ciclista que parou de fazer as atividades físicas ao ar livre devido à pandemia e começou a fazer simulações de atividades em casa, mesmo assim tentando manter um ritmo semelhante ao que ele fazia de prática na rua, isso trouxe benefício também cardiovascular para ele. Por quê? Aumenta muito a taxa metabólica basal, que é aquela capacidade de gerar energia no seu corpo. Consequentemente, ele vai ter um aumento da sua demanda de gasto energético. Isso traz resultados também para o emagrecimento. Então, quando a gente analisa a maioria que as pessoas não têm muito resultado na perda de peso, é devido à obesidade, devido ao sedentarismo, não conseguir gastar tanta energia. E o que as pessoas acabam ingerindo de alimentações, geralmente bastante calóricas, elas acabam ganhando peso, engordando e tendo dificuldade. Então, esse case de sucesso do ciclista com bom resultado na perda de peso, simulando a sua atividade física, isso gerou uma perda de peso significativa para ele, porque ele aumentou também o seu metabolismo. Quando nós avaliamos as pessoas utilizarem aqueles aplicativos de treino, de smartphones, da internet, as pessoas têm que avaliar uma situação. Essas pessoas já estão, por exemplo, fazendo atividades físicas? Caso tenha, é mais fácil de se adaptar. Agora, quem é extremamente sedentário tem que ter cuidado. Por quê? Porque ela já pode ter obstruções nas artérias com placas de gordura, que durante uma atividade física um pouco mais extensa, pode gerar, por exemplo, um infarto, um AVC. Então, a gente tem que ter ponderação em cada caso. O Danilo é atleta há mais de 15 anos. Sempre malhou, sempre cuidou do corpo. Aproveitou a pandemia para malhar com o uso de aplicativo e consultoria online. Olha que história de superação. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas estratégias e muitas ferramentas ao nosso alcance para a gente poder estar recorrendo. Então, a tecnologia é muito válida nesse aspecto. Eu sou atendido por um grupo de personagens treinantes, que são uma consultoria online. Então, eles ministram os meus treinos, fazem o meu treino de acordo com a minha individualidade, me encaminham via WhatsApp e eu coloco em prática e tiro as dúvidas com eles. Então, acho que essa é uma ótima estratégia. É a mais simples e prática delas para vocês continuarem treinando em casa, utilizando somente o peso do corpo ou fazendo algumas outras metodologias. E eu também tenho alguns aplicativos que eu utilizei, aplicativos realmente voltados para essa ideia de prática esportiva, aplicativos fitness. Então, isso é muito bom também, porque você tem um direcionamento, aumenta a sua motivação. Então, acho super válido. Muitas pessoas ficam ansiosas. Eu também. Às vezes, a gente desconta na dieta, que é uma parte crucial para a gente chegar e para termos os nossos ganhos. Então, acabamos descontando na geladeira. Mas, isso é normal, galera. Acho que esse momento agora é de a gente ter paz, não buscar tanto extremismo e realmente saber lidar com essa situação. Mas é basicamente isso. Vivamos, então, o novo normal. Viu como é possível emagrecer até durante uma pandemia? Olha, gente, eu vou confessar. Comi muito e já estou correndo atrás. Literalmente correndo, viu? Conta para a gente lá no Inside SBT, se você engordou, se emagreceu e como você está sobrevivendo a essa pandemia. A gente se fala. Você já está sabendo da promoção Huggs Tripla Proteção? Comprando a fralda Huggs Tripla Proteção, esse pacote azul, que todo mundo já conhece, você pode concorrer a um prêmio de R$ 36 mil. A cada R$ 50 gastos com essa fralda, você gera um número da sorte, podendo gerar até três números por cupom fiscal. É só acessar o site cadastrar o seu cupom fiscal e torcer. Quanto mais você compra, mais chances tem de ganhar. E só uma pessoa muito sortuda, viu? É que vai levar esse prêmio para casa. Em www.promohuggs tripla.com.br, você encontra todos os detalhes. Leia o regulamento e participe. Mas olha, a promoção já está no ar desde o dia 3 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Então aproveite e boa sorte. Huggs Tripla Proteção, o seu bebê sequinho por toda a noite. Não perca daqui a pouquinho aqui no Inside. Tem dicas fáceis de decoração para a sua casa e novidade fitness com o Spin Cycle Outdoor. Inscreva-se no canal.